Oi pessoas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo gravando mais um serrume comigo E dessa vez eu já passei a base, o pó e fiz a sobrancelha Porque gente, eu tô com uma gripe, mais uma gripe, tomei aquela vacina de gripe que estão distribuindo aí né Mas nossa, acho que foi uma reação diversa, não é possível porque eu peguei uma gripe Gente do céu, eu passei um monte de maquiagem na minha cara e mesmo assim dá pra ver minhas olheiras Ai hoje tá terrível, e eu tenho que sair rápido porque pra variar eu estou atrasada também Hoje a minha ideia é pôr um pilsen, vamos ver se eu vou pôr Vamos aqui terminar de me maquiar e mostrar meu look pra vocês né Então vamos lá Como eu já disse, eu já usei, já preparei minha pele, usei esse BB Cunha aqui da Rolica Rolica Um pozinho da Vult mesmo e pra desenhar a sobrancelha eu usei esse lápis aqui da Avô Que é o que eu sempre uso Agora eu vou usar essa palheta aqui da Naked 2 pra fazer, vou colocar uma sombrinha no olho Nessa daqui, em específico Vou passar com o dedo mesmo porque ai gente Sabe aqueles dias assim, eu tô tão gripada que eu não tô nem afim de ficar me arrumando, sabe? Só que nem se eu sair sem maquiagem, sair com aquela cara de gripe, vão olhar pra mim e falar Meu Deus, não quero nem chegar perto dela Ah, perdi o delineador Vou fazer um delineado de gatinho no meu olho E vou no espelho do banheiro porque eu tô gripada, eu tô sem coordenação motora, gente Então vai ter que ser no espelho, tá? Já volto Gente, a minha ideia inicial era fazer assim um delineado de gatinho, bem fininho, sabe? Só que como eu disse, a minha coordenação motora hoje não tá lá grandes coisas Ai eu fui engrossando o traço, fui engrossando, engrossando, engrossando Ai quando eu vi eu pensei assim, vixe, o que eu faço? Já sei, vou engrossar mais, ó como ficou, que lindo que ficou Tá vendo? Nossa, que obra de arte isso Mas vai ficar bom, vai ficar bom que agora eu vou passar o rímel Rímel da Avon mesmo, super choque Morrei o rímel Mas eu tenho aqui um cotonete e um demaquilante Olha lá, viu? Arrumei, tá bonito agora Vou passar mais um pouquinho do BB Queen aqui nas minhas olhinhas Que tá crítica a coisa, né? Agora vem a parte legal da maquiagem, gente Porque eu recebi de uma loja chamada Glam Bot Umas maquiagens bem legais Recebi essa paleta aqui de contorno da NARS Super linda E esse blush aqui que é o Tropic Ruiz Sei lá Da Laura Geller Ele parece um planetinha, a coisa mais linda do mundo Ele é um rosinha, um blush rosinha que eu vou usar hoje, né? Pra disfarçar essa minha cara aqui, ó E gente, a Glam Bot É uma loja de maquiagens que só tem marcas super famosas e originais E lá é muito mais em conta Porque lá vende tanto produtos novos como seminovos, acreditem Por exemplo, se você comprou, vamos supor, essa paleta aqui E você usou ela, tipo, duas vezes E você não curtiu muito ela e quer trocar por outra coisa Você pode, tipo, trocar lá na Glam Bot Só que, claro, a maquiagem não pode estar velha Não pode estar quebrada e tem que estar, tipo assim, com 80% de uso Aí eles trocam pra você, eles revendem aquilo Você pega os seus produtos ou por outros produtos em troca Assim, é bem legal Então eles vendem maquiagens novas e seminovas Eu gostei bastante dessa ideia, achei bem legal Porque os produtos seminovos que eles vendem estão novos Só que é bem mais barato Por exemplo, se o novo tá 30 dólares, eles vendem o outro por 15 Metade do preço? Talvez nem tanto, sei lá Se tá 30, vende por 20, 25, entendeu? É bem mais barato Eles me enviaram esses dois produtos aqui Eu vou colocar o link da Glam Bot ali na descrição do vídeo É internacional Ó, loja, mas envia pra todo mundo, tá? E lá tem todas as marcas que você imagina Tem NARS, tem MAC, tem Benefit, Body Shop E todas essas marcas super, super, super famosas, sabe? Então dê uma olhadinha lá, vale a pena Uns produtos bem contos e bem legais Enfim, vou fazer o contorno com essa palheta da NARS E vou usar esse pincel aqui Vou pegar, ó, esse marronzinho É um marronzinho que não é tão forte E ele é bem opaco Então ele é ótimo pra fazer um contorninho assim no rosto Eu costumo fazer um contorno de rosto só nas bochichas mesmo, sabe? Ok, e de blush eu vou usar esse daqui da Laura Que eles também me enviaram Que é um rosinha, todo lindinho Tem um pouco de glitter É bom pra mim que tô com essa cara aqui sem cor Né, dá um pouquinho de brilho no meu rosto É bom, né, ficar bonito Faz bem Ó, gente, eu sempre passo bem pouquinho blush Que é pra não marcar muito Mas aí vai do gosto em cada um Ai, desculpem por isso Obrigada, Glombote, pelo que vocês me enviaram Eu já usei várias vezes Eu gostei bastante Vou usar muito Vocês vão ver muito ainda Essas maquiagens aqui no meu canal Então vou colocar o link da Glombote ali na descrição do vídeo Eu acho que tem um cuponzinho de desconto Pra vocês que assistem o meu canal Se tiver, eu também coloco ali na descrição do vídeo E aqui É que eu não tô lembrando muito bem agora, né Que eu não tô me lembrando de nada agora, na verdade Porque eu não tô no dia bom, gente Vou secar o meu cabelo Porque eu já retoquei o meu cabelo Eu tô me envergonhando na cara E retoquei o cabelo Eu já mostro aqui pra vocês Já volto e vou passar um batomzinho, né Pra ficar mais bonitinho Só um minuto, gente Olha, gente, voltei Olha o meu cabelo Ai, a gente ia passar uma chapinha Fazer um negócio mais bonitinho Mas... Ai, não tô afim Entendeu? Então eu vou... E assim mesmo Vou passar o batom vermelho Que eu sou ousada Vou passar esse daqui da... Esse aqui não é batom vermelho Ai, assim... Nossa, minha vista tá mal, hein Essa daqui é a da Dylos E é o balé Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês O meu look completo, ok? Então bora lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! E é isso, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostado do meu look Gente, meu cabelo tá roxo aqui Mas, pessoalmente, ele é azul Gente, eu moro perto de uma escola Por isso eu estou tentando os gritos Mas ignorem isso Obrigado por ter assistido Um grande abraço Beijo para todos vocês Dê um like no vídeo Deixando os seus favoritos E se inscrevam no meu canal Para não perder nenhuma novidade O link da Glam Bot Está ali na descrição do vídeo Então eu vou lá e confiro Gente, o dia hoje tá bem frio Então por isso que eu tô bem agasalhada Desculpa pela minha gripe E tal Mas acontece, né? Um grande abraço Beijinhos para todos vocês E até mais, pessoal! Tchau!